Quero sair contigo em noite em noarada, dois adolescentes pela madrugada Tá editado, tá gente? Calma aí Viver a vida sem pensar em nada Que timão, hein? O timão que entrou, vamos ver o coral Estou apaixonado, estou apaixonado, meu amor é tão grande Vou tomar um cópia aqui, certamente Estou apaixonado e só penso em você que é um todo instante Pô, maluco, lembrei do coral da Assembleia de Deus, cara Que é a primeira vez que eu ouvi falar no coral de quatro vozes do irmão Daniel Eu cheguei lá, tinha uma galera, eu perguntei pra minha mãe Ué, mas não são quatro vozes? Eu tinha só cinco anos, né gente? Aí ela explicou, não, são quatro divisões de naipes Onde esse grupo faz uma divisão, esse grupo faz outra, esse faz outra e esse outro Um coral de quatro vozes, que aqui não teve, né? Aqui foi no máximo três vozes Galera da voz, eu sou Leandro Voz E hoje nós temos um vídeo sensacional Galera, na verdade, pediu pra que eu analisasse DVD do Daniel com a participação do Henrique Juliano E aí eu preferia abrir esse vídeo com esse coral, gente Não sei porquê, mas enfim Antes da gente continuar, se inscreve no canal Ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera Vamos fortalecer a galera da voz Pra quem quer aprender a cantar bonito A base do canto Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto O link tá na descrição desse vídeo E você vai cantar bonito Corre lá Aproveita que A Base do Canto é com promoção E tá com bônus Close Friends O oferecimento de O Básico Porque ser afinado é o básico E Green Box Cores para os seus sons Essa belezura aqui da Green Box Vamos analisar Daniel e Henrique Juliano Esse é ao vivo, tá gente? Esse é ao vivo que eu tenho ao vivo E é ao vivo mesmo É ao vivo mesmo porque Vocês viram que tá um pouquinho fora, né? Pois eu sento A canção que você vai gostar Pô, o Daniel saindo fora, bicho Isso é novo pra mim, hein? A canção que você vai gostar Mais gostar Parece que já lançaram essa música, tá? Parece que já lançaram ela Deixa eu ver, cara Dvd do Daniel Henrique Juliano Como é que tá o áudio, cara? Da música já lançada? Aqui é tudo bonito, né? Agora, quero ver essa parte Que o Daniel entrou fora lá, né? Parece que aqui é outra imagem, né? É outro momento da gravação É, isso aqui de repente, gente Quando a gente vai numa gravação de dvd Às vezes eles cantam duas, três, quatro vezes E se pega a melhor participação A melhor execução Vocês veem que naquela parte do dvd Da música oficial aqui Nesse exato momento ele aperta a mão do Juliano Que não acontece aqui Ou do Henrique Essa interação aqui não aconteceu Então isso aqui foi um outro momento Achei muito legal o fato De eles estarem coletando as vozes mesmo ali Isso é muito legal, cara Eu tentei Vamos ver se busca Ó, o lutei foi direitinho, hein? Baixinho Parece que sumiu a voz, né? Agora vem pra frente Esse segunda voz eu já falei pra vocês, hein? Eu gosto desse segunda voz aqui, cara Ele é um cara muito afinado É um cara centrado Muito legal mesmo Eu tentei Eu busquei Ó, cara, eu acho que a galera tá meio sem referência aqui, né? O Daniel um pouquinho fora Outra participação bem comentada Que a galera me enviou Foi aqui também, ó Deixa eu mostrar pra vocês Chitãozinho em Chororó DVD é isso, galera? É legal ver depois Ó, a referência tá legal aqui O Daniel é muito afinado, gente O vocal gravadinho, né? Back in vocal gravado Presença das feras Já dá um alarido, né? Parece que tá gravado, tá? Não quero falar nada Calma lá Parece gravado mesmo, cara Que agora Que dúvida cruel Gente, isso aqui é gravado, hein? Essa foi uma das participações O que a galera também me pontuou O Daniel com a filha do João Paulo Cara Eu sinceramente Não encontrei muita coisa A participação de Edson e Hudson também Que a galera me pediu Pra dar uma olhada O que eu encontrei Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Foi isso aqui Aqui é encontro de gigantes no palco, né? Tanto a dupla Na verdade, o Edson é muito afinado E o Daniel também, né? E de repente Ela sobe da cidade Viva o doido de saudade Seis da ver onde ela está Ela faz as coisas que eu sinto Com o seu jeito de mim Aqui a afinação é outro padrão, gente Essa voz não parece ao vivo Tudo bem, galera Esse refrão Estou cansado de viver Nessa incerteza Decidi virar a mesa Eu tô cansado de viver Nessa incerteza Mas, galera, a gente sabe Que Daniel é caprichoso A gente sabe Que ele é exigente Que é ouvido absoluto Que é um cara de muita qualidade Esperamos aí o DVD chegar Pra curtir em casa Eu recomendo Eu como fã Eu certamente vou ouvir Agora, como análise vocal Não tem como a gente pontuar muita coisa Pra mim, das apresentações ali O que foi ao vivo Realmente foi Dos vídeos que a gente viu aqui Que enviaram pra nós Foi de Henrique e Juliano Junto com o Daniel Esse vídeo do Edson e Hudson Junto com o Daniel Parece que tá gravado E do Chitãozinho também Parece que é áudio gravado Parece que cantaram sobre Fizeram mímica, né? A famosa mímica Mas não posso dar certeza Veja bem Eu falei que parece A gente sabe que No caso de Edson e Hudson Eles têm condições De chegar ali e cantar ao vivo E Chitãozinho e Choroló também Mas aguardamos o DVD Deixa o teu comentário aí E vamos em frente Obrigado, galera